Bolsonaro sancionou um projeto de lei que dá a uma comissão do Ministério da Saúde poderes para determinar o uso de medicamentos para finalidades que não estão previstas na bula. Mas como pode uma comissão do Ministério da Saúde, que é composta por pessoas indicadas politicamente para tomar uma decisão dessas? A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é uma agência reguladora que é encarregada especificamente disso. E é uma agência reguladora que tem se mostrado muito eficiente nessa época de pandemia. E é formada por técnicos abalizados e de muito crédito. Mas o que está sendo feito é o resultante da tendência de Bolsonaro a bancar médico. E isso não é de hoje. Hoje nós temos um exemplo da época da pandemia em que ele contrariou tudo. Mas o histórico de Bolsonaro mostra que, quando deputado há muitos anos, ele foi peça importantíssima na aprovação de um projeto de lei que instituía a pílula do câncer. Foi sancionado pela presidente Dilma, mas logo depois o projeto foi revogado, foi inabilitado pelo Supremo. Eu acho que as coisas estão muito erradas, mas é importante que as pessoas entendam que um presidente da república não pode fazer tudo o que lhe dá na telha. Até a próxima.